Vocês sabem que a cada minuto milhares de pessoas dizem o número de emergência e por segurança e ter provas, essas ligações são gravadas. Mas, e se eu te contar que existem gravações que realmente são muito, mas muito perturbadoras? Antes de começar o vídeo, se você é curioso por mistérios e terror assim como eu, como ele, como seu amigo e como você também, hummm, zoeira, já se inscreve no canal para não perder meus vídeos e em breve estarei fazendo um sorteio de máscaras. Se você quiser, então fique atento. E agora, partiu para o vídeo. Estados Unidos. Um homem morador de Washington chegou normalmente em sua casa, mas em minutos acabou percebendo que tinha alguém em seu quintal. Um ser muito grande e preto, e não hesitou em ligar para a polícia. Confiram. Você teve problemas em casa antes? Minha cachorrida foi morta aqui recentemente. Eu não sei o que era, o que era, era que estava, era que era. Eu não conseguia ver se eu ia procurar. Mas, o que era, era que estava lá, era que estava lá. E eu estou aqui olhando para o window e não vejo nada. Eu não quero ir para fora. Jesus, você deve... Sim. Se você! Olá? Alguém? 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 Após a ligação, em alguns minutos uma viatura próxima chegou na sua casa, mas não encontrou ninguém ao redor dela, apenas um homem em estado de choque, e afirmando que era uma criatura enorme e que nunca tinha visto algo assim. Agora vamos para outro caso, a senhora Ruth Price também chegou normalmente em seu apartamento, era uma idosa que morava sozinha, e era muito conhecida pelo seu carisma na vizinhança, e infelizmente nesse dia teve que ligar para a polícia, porque percebeu que tinha algo ou alguém a seguindo. Atenção, se você é sensível, recomendo pular esta parte, ou deixar de assistir. Aviso dado, vamos ouvir a gravação. O que é o problema, ma'am? Oh, algum cara está olhando para o lugar. Oh, bem, ele foi em cima, eu tenho um apartamento em cima, e ele disse que estava procurando um homem, e ele vem para a minha porta, e disse que ele estava procurando um apartamento. Então, eu moro em alone, e eu sou uma senhora, e eu sou uma senhora. Então, onde está ele agora, ma'am? Eu não tenho ideia. Após essa ligação, a polícia chegou em seu apartamento alguns minutos depois, e ficaram surpresos. com o que encontraram. O corpo da senhora Ruth Price, estava totalmente esquartejado. E o mais estranho, é que os olhos dela, foram retirados. A polícia nunca encontrou quem, ou o que fez isso. Bom galera, esse foi um pequeno especial da Sexta-feira 13. Eu sei que é curto, mas, se você gostou e quer mais gravações assustadoras assim, basta comentar hashtag não tenham medo. Assim vou saber aqueles que tem coragem. E agora, um pequeno recado. Se você tem relatos paranormais que aconteceu com você, ou com alguém que você conheça, e quer compartilhar com a gente, basta mandar seu relato para temascarado.gmail.com. E estarei selecionando os mais assustadores para um novo quadro no canal. Relato dos inscritos. E se quiser saber mais sobre o sorteio de máscaras, basta curtir nossa página e entrar no grupo secreto do Face. E que em breve, muito em breve, tá bom, tá bom, eu sei, eu estou enrolando muito, mas... Uma dessas máscaras pode ser sua. E por último, e mais importante... Bons sonhos.